É difícil de esquecer Impossível esconder Que falta faz Sou metade sem você Eu me sinto sem prazer E sem prazer não dá Tanta coisa pra dizer Tudo é nada sem você Não dá pra disfarçar Essa marca da paixão Cicatriz no coração Que o seu amor deixou Não consigo te esquecer O que é que eu vou fazer Não quero mais Ter saudade de você Pode ser quase morrer É ir e não voltar Amanhã se eu me perder Procurando por você Espero me encontrar Sem a marca da paixão Cicatriz no coração Que o seu amor Que o seu amor deixou Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer O que é que eu vou fazer Não quero mais Ter saudade de você Ter saudade de você Que o seu amor deixou Que o seu amor deixou Não consigo te esquecer Por um grande Não consigo te esquecer E não se esquecer De você Que o seu amor deixou